Música Imagens chegam por sonho, trazendo dor ao momento A saudade é um pouco chucro, a mangueira sentimento A vida de um teu campeiro é pura por sua sina Deixar uma paixão longe pela obrigação da vida Eu tenho os olhos cansados e uma dor que se derrama A distância e a saudade são castigos pra quem ama A vida de um teu campeiro é pura por sua sina Deixar uma paixão longe pela obrigação da vida Eu tenho os olhos cansados e uma dor que se derrama A distância e a saudade são castigos pra quem ama Meu peito anda a tabera, porteira a alma vazia A solidão deste mate se reflete dia a dia Dei uma noite por parceira criando sonhos em mim Assim sofrendo distâncias com uma esperança sem fim A vida de um teu campeiro é pura por sua sina Deixar uma paixão longe pela obrigação da vida Eu tenho os olhos cansados e uma dor que se derrama A distância e a saudade são castigos pra quem ama A vida de um teu campeiro é pura por sua sina Deixar uma paixão longe pela obrigação da vida Eu tenho os olhos cansados e uma dor que se derrama A distância e a saudade são castigos pra quem ama A vida de um teu campeiro é pura por sua sina A vida de um teu campeiro é pura por sua sina Deixar uma paixão longe pela obrigação da vida Eu tenho os olhos cansados e uma dor que se derrama A distância e a saudade são castigos pra quem ama A vida de um teu campeiro é pura por sua sina A vida de um teu campeiro é pura por sua sina